E eu pra quejar-me na terra, sou forte como a luz, é forte o coração, é forte o coração. E eu voui na terra, sou forte o coração, é forte o coração, é forte o coração, é forte o coração. Prima, o que eu estudei essa entrada aqui para não errar, o que eu estudei essa entrada para errar, eu gravei isso aqui, essa entrada eu gravei no Google várias vezes para não errar, eu não vou para o telefone, eu não tenho, vou para o telefone, vou para a gente. Mas não se preocupe, todas as suas fotos estão bem guardadas no Google. Isso Parliament de Nova Iorque, isso aqui é uma super fortunate. Amém. Desclarar o mundo no ar, eu conheço aqui, o outro lado, eu quero saber a gente. A gente tem aqui em Palau e o Retiador. É aí, o outro lado que tem aqui, esse é o outro, eu não conheço o outro aqui, Eu te digo, eu conheço o Morloir que está a cota. Por que você conhece isso? Na Parodabeto, você está a 30 quilometres.